Todas as vezes que você for fazer um contrato, pode ser de honorários advocatícios ou que você for instruir um cliente a fazer um contrato, pega como garantia o imóvel da outra parte, mesmo o imóvel em que ele more, o famoso bem de família. Por quê? Porque se ele aceita dar o bem de família como garantia do contrato, lá na frente, em eventual execução, ele não vai conseguir se livrar com base na empenhorabilidade do bem de família. Onde que está isso, professor? Anota aí, RESP, Recurso Especial nº 1, 560-562. Nesse precedente, o STJ disse, o devedor que por livre e espontânea vontade deu o imóvel dele, o bem de família dele em garantia contratual, depois não pode alegar a empenhorabilidade. Ele não pode alegar a própria torpeza. Então, uma medida de prevenção que vai fazer com que você tenha cada vez mais sucesso nas suas execuções. Agarra essa dica e coloque em prática.